Vai tocando atrás pro Fernando. Uma grande oportunidade ali na falta livre, sem barreira. Olha o giro, dentro, Nari, golaço! O jogador vai ficar sem esse jogador pro jogo de volta também. Além de não ter esse jogador no jogo de hoje aqui. Faltando dois segundos, mais uma tentativa aí, ó. Foi no pé de ferro, foi bem demais ali. Cabeza 23 agora, uma boa. Mas aí o Marreco vai ficar com ela agora, com a posse. Jogando no pivô pra batida, e a defesa espetacular ali! Do Pedro Bianchini, finalização do Zé Marques ali. Olha que jogada bem criada, ó. Começa com o café, vem o piso ali do pivô e o Zé soltando a bomba. Paraná, equipe que tem mais representantes na Liga Nacional de Futsal, né? Campeonato Paranaense, né? O Amadeu tem essa característica, ó. Lá da quadra de ataque, levanta a cabeça, acha o passe no pivô, no Teixeira. A defesa da CBF muito... Capa pra soltar a bomba. Vai o Amadeu, bateu pro gol! Do Marreco! Amadeu, perfeita cobrança de falta de perna esquerda. Faltando 11 e 15 para o final do segundo tempo. O goleirão tentou proteger e bateu no meio do goleiro e no meio da barreira. Extrema felicidade agora do Amadeu. Pra empatar o jogo, balança a rede de Carlos Barbosa. Um para o Marreco! Um para a CBF e o jogo... É gigante, Sandro Falseta! ...esquerda dele. E aí ele dá um balanço, né? Olha aí a bola, vai entrando na trave! ...alí que ficou parado, ó. O Rony foi muito esperto, jogou no meio e o Murilo perdeu. A melhor chance de Carlos Barbosa no segundo tempo. Rony, uma paralela que parecia ser uma paralela longa, ó lá. O marcador do Rony, o Vítor, escorregou. E aí o Carlos saiu achando que ele chegaria antes do Rony. Muito feliz, muito agradecido. A audiência hoje realmente é uma audiência especial, né? Todo mundo ligado nesse jogo. E aí o Fernando na trave! Outra vez expulso. Finalizar, o Fernando tomou. Dois toques na bola, na finta. Trouxe pé direito, tirou do goleiro. Show de exibição na quadra hoje. Olha aí o Bruno. Pela finta, bateu pro gol! E a defesa do Carlos! Grande defesa do Carlos. Agora falta... Que lance, hein? O Bruno mostrando toda a habilidade ali, ó. Tirou a marcação ali do café. E o Carlos... E olha no último lance do jogo. A defesa agora do Pedro Bianchini. Sensacional a intervenção do goleiro.